Gurizado, seja bem-vindo a mais um vídeo. Dá um salve, Guilherme. Não vim sozinho. O que tá acontecendo, Gurizado? Noito do Opala aqui no Shopping, vou levar. Acompanhe. Ô, rapaziada, aqui a iluminação é meio desprovida. Gurizada, vou gravar o que dá aqui, porque eu já vim acostumar sem bateria nessa bosta. Tô com 40% de bateria. Então vou aproveitar pra gravar agora, que é o comecinho aqui, e depois eu gravo essa. Se der, se der. Se der, é bateria. Se der, é bateria. Não passa. Vamos todos loucos. Olha lá o vermelho, a cara dele. Olha o bonito. É, Guilherme. Os caras não estão pra brincadeira não, hein? Tá doido? Desse lado aqui tá vazio, Gurizada, porque tá cedo ainda. E quem tá chegando vai parando o carro pra ponta, né? Que vai chegando tarde, vai parando aqui pra parte escura. Aí você tá doido. Tem carro, hein? E aí, Guilherme, acho que o esquema deve ficar nessa portaria aqui. Os carros estão entrando aqui pela outra portaria. Geralmente é lá na outra ponta, lá, ó. Tem carro aqui, hein, moço? Você tá doido? Essa, eu tenho coisa que souarrotação. Tem carro! Tá doido ? Hay uma coisa que tá doido. Cê ademão, quanto qu Speak, tá doido ? Tão, e aí? Veja pra quem é esse lado Vem fazer uma freia Que cena doida Tô gravando, o que foi? Bonito, né? Muito brabo, né? Olha no vídeo que a cor fica Nossa, nada a ver, né? Olha aí, olha a gurizada Bonito, hein? Ave Maria Olha aí, gurizada Que bagulho louco Vou trabalhar teu vídeo Já dá um salve Beleza aí, mano? Até o final do evento tá sem voz já Então me fala Fala, rapaziada A pergunta é, não quer calar Vai mais dois tempos aí? Vai somar no escuro, né? Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não vem, não vem, não vem, não vem. É, vocês viram o tipo que estava conseguindo. Que isso, é muita gente, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí fechou, mas... Ô, louco. Ó, mesmo que a minha Spark 6. A minha é 4. A minha é 6 Spark 6. Eu não tinha dinheiro, vou comprar 6 para 4 mesmo. Não tinha dinheiro, vou comprar 6 para 4 mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.